Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, estamos no quarto programa. Para quem não assistiu os anteriores, corre aqui, tá? Tem o programa 1, o 2, o 3 e hoje o 4. E é assim, gente, são tudo restos de tecido, reutilização. O que é reutilização? Você está utilizando novamente, você já utilizou esse tecido e você está fazendo um novo uso, tá? São tecidos, gente, esses daqui mesmo, são tecidos que eu corto viés. Então, os viés que eu tiro é 4 ou é 4,5? E eu tenho uma caixa de viés. Então, hoje eu falei, eu vou juntar esses viés de 4,5, peguei aqui cores que combinam entre si. Então, está 4,5 e cortei eles com 60, tá? Eu peguei seis cores. Vocês podem pegar a cor que vocês quiserem, a quantidade que vocês quiserem. A única coisa desse, de fazer esse tipo de montagem, é que você vai precisar de um quadrado depois, tá? Então, vamos supor, você juntou aqui seis tiras. Ai, deu 30, então você vai ter que cortar 30 por 30 duas vezes. Então, tem que ser 60, tá? Vocês vão ver agora na sequência. Então, vamos lá, ó. Eu peguei aqui, ó, tons vermelho, amarelo, são tons queimados, terrosos, né? Não peguei marrom, mas... E vou juntar elas numa costura no comprimento aqui, tá? E é assim, gente, uma costura pé de máquina, ok? Eu, nesse bloco aqui que eu montei ontem, eu não me preocupei com o tamanho de tiras. Pode ver que tem uma maior, uma menor, pra gente ver como que fica, tá? Também fica legal, ok? Mas aqui, ó, estão todas iguais, estão todas com 4,5. Você pode fazer a montagem, como eu fiz aqui agora, ó, né? E seguir essa sequência, você já deixa pré-arrumadinho aqui. E já vamos emendar. Então, vou emendar esse com esse. Inicia com o nó e finaliza com o nó. E pé de máquina, ok? Aí, gente, na sequência, ó, conforme eu for juntando, eu já vou abrindo essa costura. Eu posso abrir ela ou simplesmente deitá-la pra um lado ou pro outro. Mas eu gosto muito de abrir, tá? Esse daqui é um vincador, mas pode ser na unha, pode ser no ferro, aquela tabuinha que eu mostrei pra vocês no programa passado, lá da Punt Color, tá? Outra coisa também, eu recebi uma mensagem essa semana, de uma seguidora, que falou, Estela, eu tô iniciando agora, eu não tenho restos de tecido. Lá na Casa Novo Horizonte, você pode ir lá, e lá eles vendem, vão supor, Ah, eu quero 10 centímetros, escolhe lá uma coleção, né? Vão supor, pô, ah, pega várias cores. Então, a Casa Novo Horizonte, ela vende a partir de 10 centímetros. É claro que você não vai usar só os 10 centímetros, né? Porque quando eu comecei na... Aqui na... Na costura criativa, eu ia no Novo Horizonte, eu comprava 10 centímetros desse, 10 daquele, 10... Ah, não deu um tempo, eu já comecei a comprar 20, daqui a pouco 30. Hoje eu compro 10 metros, né? Cada vez que eu vou lá, eu já falo, ah, quero 5 desse, me dá 2 desse, 2 metros. Então, vai aumentando, gente. Mas lá na Casa Novo Horizonte, além de ter vários tecidos de... De algodão, né? Que é o tal do tricoline, você vai poder comprar a quantidade que você precisar, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui o outro, e vou fazer nessa sequência. Eu vou juntar aqui as seis tiras, tá? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. 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 Bom, gente, já costurei aqui a terceira tira. E vou fazer a abertura do avesso. Voltamos. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, gente, agora, ó, só você colocar aqui, ó, né, essa emenda com essa emenda, ó, deita aqui e vamos passar uma nova costura pé de máquina. Vamos lá. Olha, gente, que legal, gente, que legal que fica o avesso, né, olha, gente, que legal que fica o avesso, fica tudo assentadinho, tá? O certo é você ir lá no ferro e passar, mas hoje em dia a energia tá tão cara que a gente acaba vincando na unha mesmo, né? Olha aqui, tá pronto, né? Olha que lindo que fica, né? É um bloco, né? É um bloco, né? É um bloco, né, né, pra fazer uma peça, né, pra fazer uma peça, né, pra fazer uma peça, tá? E logo, logo, a gente começa aqui a série de peça, né, pra fazer uma peça. E aí, logo, a gente começa aqui a série de peças com essa reutilização de retalhos. Quero deixar um beijo pra vocês e dizer que toda quarta-feira às 19 horas nós temos um encontro marcado aqui no canal do YouTube. Um beijo e tchau, tchau.